Bom dia, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Trader Diário de um Iniciante. Gurizada, para quem não me conhece, eu sou o Fagundes e nesse vídeo eu vou falar para vocês qual é o melhor setup para você iniciante. Você que está começando na bolsa, quer ganhar tempo de tela, ainda está iniciando, mas também não quer perder dinheiro? Claro, ninguém quer perder, né? E muitos me perguntam, muitos me chamam lá no Instagram, ah, Fagundes, eu estou pensando em começar a operar agora, estou estudando, qual o melhor setup ali, principalmente do Thomas, que eu mostro aqui no canal, qual o melhor setup para eu começar a operar na bolsa de valores agora, para eu começar a perder esse medo, começar a operar de verdade mesmo, eu quero sentir isso, operar na minha conta real, eu estou só no simulador, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e aí você acaba tendo medo de começar a operar e eu quero saber qual o melhor setup para eu começar a operar, para eu perder esse medo e começar a ganhar tempo de tela. Temos um setup para você iniciante, que eu aconselho. O melhor, o melhor, na minha opinião, na minha humilde opinião, é aquele que eu tenho uma sequência de vários meses fazendo estatísticas para vocês, e que ele te dá um ganho legal. Vejam bem, se você está iniciando na bolsa de valores, você não pode iniciar na correria, achar que vai ganhar rios de grana aqui, que não é bem assim. Se você entrar com essa mentalidade, você já vai perder tudo que você investiu. Isso é ponto. Então, você tem que entrar na manha, entrar para ganhar tempo de tela, não se importar. Se perder, perdeu, faz parte, é do jogo. Então, tem esse setup do sniper que ele está sendo 100% assertivo. Sniper no índice, no mini índice. Eu vou deixar na descrição do vídeo, onde eu explico todas as métricas desse setup. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu opero muito pouco mini índice, mas através dessa própria estatística que eu mesmo estou fazendo, eu estou começando a criar coragem de voltar a operar o índice, até já fiz algumas operações esse mês utilizando esse setup. Que é um setup que ele vem sendo 100% assertivo, pelo menos nos últimos três meses que eu fiz a estatística. Fora os outros, né? Parece que ele vem há mais tempo aí sem dar perda. E ele dá pouquíssimas reversões, pouquíssimas reversões. E se você for malandro, muitas vezes você consegue pegar muito mais pontos do que ele próprio diz. A entrada original dele te manda ali, se eu não me engano, 130 pontos. Mas se você for malandro, ele vê que talvez você está no lado certo do mercado, você pode proteger a operação e deixar o mercado andar. Eu já vi ele dá mil pontos. Esse setup já vir dá mil ou até mais de mil pontos só esse mês. Só esse mês. Mas as estatísticas que eu anoto são apenas as do setup original. 130 pontos na entrada e o tamanho do Kendall na reversão. Mas aí vem aquele que assim, muito me perguntam, né? Tá aí, o capital pra eu poder operar esse setup. Quanto que eu preciso pra mim não ser estopado pela corretora? Tudo é possível, né? Por mais assertivo que seja o setup, por mais assertivo que seja o setup, a gente não tem como dizer assim, tipo, ele vai pagar sempre 100%. Uma hora vai ter o loss. Uma hora vai ter. Então, a dica que eu dou é você estar... Você preparar o seu capital, né? Com relação ao capital. Você preparar o seu capital para operar até a segunda reversão. Vocês sabem ali... Ou, a gente pode também, eu posso dizer pra vocês, ao invés de entrar com 5 contratos na primeira reversão e 10 na segunda reversão, entre utilizando aquelas métricas do chá do dia, que eu também tenho aqui no canal, vocês sabem? Um contrato na entrada reverte com 3 para ficar com 2, né? E se der uma segunda reversão, 6 contratos para ficar com 4, certo? Faz uma reversão sempre o dobro do número de contratos que você está. Sempre aumenta o dobro que você está. Daí a perda vai ser menor. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui os dois cálculos que eu vou fazer. Que daí você vai ter mais ou menos uma noção de quanto de capital você tem que ter na corretora, tá? Como garantia, pra operar esse setup. Pra operar tranquilamente esse setup, sabendo que não vai ser estopado pela corretora, que você não vai ficar vivo ali pra... pra continuar operando. Lembrando que, como eu falei, é um setup, ele na maioria das vezes, tá? Ele... Nos últimos 3 meses, pra você ter uma noção, nos últimos 3 meses, tô contando aqui, junho, julho, e esse mês de agosto, já que tá quase acabando, né? Faltam 2 dias. Ele... Ele deu apenas uma vez, ele deu duas reversões. Apenas uma vez ele pagou na segunda reversão. Ele foi 100% o tempo todo, mas apenas uma vez ele deu duas reversões. E 3 revers... E uma reversão, esse mês ele deu uma, duas, três. Ele foi 4 na outra vez. Ele deu ali por volta de umas 9 ou 10 que pagou na primeira reversão. O restante ele pagou tudo direto. Tudo direto na primeira entrada. Entrou, pum, foi lá e pagou. Certo? Então, vamos fazer o cálculo aqui, pra ver quanto que você precisa ter de garantia na corretora. É bem simples, tá, gurizada? É bem simples o cálculo. Eu vou fazer assim, você pega o tamanho do candle, pega o tamanho do candle, e multiplica sempre assim. Até pra saber quanto que você vai perder. Você sabe que o candle de referência no sniper, no INSE, é de 200 a 400 pontos. Correto? Então, eu vou calcular aqui pelo tamanho do candle mínimo, 200 pontos. Vamos calcular pelas métricas originais do setup do sniper. A primeira entrada é com um contrato, a segunda entrada é com... A primeira reversão é com 5 contratos, e a segunda reversão é com 10 contratos. Então, aí nós temos 16 contratos. Vamos lá, 200 vezes 16. Tem 10 pontos pra cima, 10 pontos pra baixo também, mas a gente arredonda pra cima, daí dá tudo certo. Se caso dá o stop loss, olha só, você vai levar o trade até a segunda reversão, e na terceira reversão é stop. Não, não, continua levando, que pode piorar a situação. Você vai levar até a primeira, segunda reversão e ponto. A gente viu que o máximo que deu nos últimos dois meses foi até a segunda reversão. Então, você vai perder 3.200 pontos, se tudo der errado. 3.200 pontos. vezes 20 centavos, a gente vai ter uma noção do valor. 640 reais. Isso é o tamanho do candle mínimo. O tamanho do candle de 200, que é o mínimo do tamanho do candle. Agora, vamos fazer esse mesmo cálculo. Nem precisamos, né? A gente dobra o valor aqui. Não, vamos fazer, vamos fazer pra gente que não vai entender. Agora, vamos pegar um candle aqui de tamanho de 400, que é o máximo. O tamanho máximo do candle. 400. E vamos multiplicar pelo mesmo valor. Primeira entrada é um contrato. Primeira reversão, cinco contratos. Segunda reversão, dez contratos. Dá dezesseis contratos. Vezes dezesseis. São seis mil e quatrocentos pontos. Aqui, vezes vinte centavos. Dá mil duzentos e oitenta reais. O tamanho do candle maior, prejuízo maior. O tamanho do candle menor, prejuízo menor. Se o candle for 300 pontos, é só fazer o cálculo, né? Pega o tamanho do candle e multiplica por 16. Se o candle for 350, pega 350 e multiplica por 16. Aí você vai entrar na operação já sabendo qual é o máximo que você vai perder nessa operação. E aí você vai saber lá na sua corretora se você tem essa margem de garantia. Tem essa margem de garantia? Posso entrar na operação. E aí mexe, ficha. Então, o que você pode ter ali? Em torno de mil e quinhentos reais, tá? Você quer ficar vivo para outros dias? Então você tem que ter em torno de uns dois mils. Não, três mil, né? Três mil. Três mil reais. Pra você ficar vivo. Vivo. Tomou o stop, ainda vai estar vivo no mercado. Três mil reais. Mas se você quiser operar, pelo menos o sniper, você está operando ele até um dia da olose e você sair no prejuízo, você tem que ter pelo menos mil e quinhentos na sua corretora ali pra garantir que você vai conseguir operar esse setup. Agora, se você quer operar da outra forma que eu falei, que eu acabei de falar, utilizando as métricas do chá do dia, que são um pouquinho mais conservadoras com relação às reversões, as reversões não são tão alavancadas, você vai ter que fazer outro cálculo. Vamos pegar aqui. 200 pontos, que é o tamanho mínimo do candle, vezes. Você vai entrar com um contrato na primeira entrada. Daí a primeira reversão você vai estar com dois contratos, então são três. E a segunda reversão, quatro contratos, então são sete contratos. Você terá que multiplicar, então, esse candle, o tamanho do candle, estou dando um exemplo do mínimo, que é 200 pontos, vezes sete. Você vai perder 1.400 pontos. Com esses 1.400 pontos, você multiplica por 20 centavos. Vai dar 280 reais. Agora, se o candle for de 400, que é o maior, é o máximo, vamos só dobrar aqui, tá? Vocês sabem que é só o dobro, né? Vai dar 560 reais. Então, isso é o máximo de perda que você vai ter em uma operação que der loss, se você utilizar essas métricas que eu estou falando. Lembrando que o Sniper, ele dá uma entrada apenas no dia. Por que eu digo que é bom? Você tem que ter paciência apenas para operar o Sniper no mini índice. Tem muitas vezes que eu acabo não vendo, porque como eu estou operando o dólar, aí quando eu vou olhar, já deu, já pagou, já foi, e eu acabo perdendo. Mas quando, às vezes, eu consigo ver a entrada, eu entro. Esses dias eu peguei ele na reversão. O meu negócio foi dia 12 ou dia 10, que deu reversão, aqui uma reversão. Eu peguei ele na reversão. Aí nessa reversão, eu consegui fazer 50 reais com o contrato. Entendeu? Então, o máximo, tá? O máximo, 560 reais é o valor de perda se você utilizar as métricas do chá do dia. Certo? Mas o que eu estava falando, você precisa ter paciência para ver a entrada certinha do Sniper. O que eu aconselho você que está iniciando a fazer? Tenta fazer alguns backtests durante o pregão ali utilizando outros métodos. Utilizando um Jack Valente, utilizando um um chá do dia, talvez. Você vai estar ganhando tempo de tela até dar uma entrada no Sniper. Você vai fazer isso no simulador, não. Você vai fazer no simulador direitinho, ela vai... Porra, tá vindo a entrada do Sniper. Tá habilitando. Bota pra conta real e mete ficha. Gurizada, eu garanto pra vocês que dificilmente vocês vão sair perdendo. tudo pode acontecer, claro. Nada é 100%. Tudo pode acontecer. Mas, eu garanto pra vocês que vocês fizerem apenas isso. Vamos tentar ganhar tempo de tela no simulador fazendo o backtest... Ó, você está iniciando, você é iniciante, tá? Você vai fazer... Está fazendo ali os seus backtests ali com o pregão funcionando em tempo real. É super bacana no simulador ali, pá, pá, pá. Daqui a pouquinho habilitou o Sniper. Mete ficha, Gurizada. Mete ficha. Pensa que você está iniciando. Você não vai ficar rico em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano. Não. Você está iniciando na Bolsa de Valores, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender. E o Sniper é muito bom pra você ir aprendendo a ganhar o tempo de tela. Certo? Então, era isso, Gurizada. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês que muito me pedem, né? Como é que está o meu mês aqui? Primeiro, deixa eu só falar uma coisinha. Gurizada, eu não tenho obrigação nenhuma em mostrar ganhos ou perdas aqui no canal, tá? Porque eu não vendo nada pra vocês. Todo o conteúdo que tem aqui no canal é gratuito. Vocês podem ver que a galera começa a mostrar muito ganho, né? E geralmente é ganhos exorbitantes, um ganho um pouquinho a mais do normal e papapá. Daqui a pouquinho vem um curso por trás deles. Aí vem uma venda. Aí você vai ter que pagar o valor pra tentar descobrir como é que ele faz aquilo ali. Aí daqui a pouquinho ele aparece perdendo e pá, pois é, não tá pagando, papapá. Gurizada, não caem nessas roubadas, tá? Aqui no canal, o conteúdo que eu tô trazendo pra vocês é tudo gratuito. Então vocês não precisam ficar me cobrando nada, tá? Eu não vou operar pressionado em fazer algo que eu não preciso, ok? Eu já mostrei pra vocês, já falei muitas vezes que eu sou o iniciante no mercado, eu tô há mais de um ano operando, sim, aprendi muito dentro desse um ano, sim, e hoje eu posso dizer que faz muito, muitos meses aí que eu não perco o dinheiro, não sei nem quantos, eu vou ter que até analisar, faz muito tempo porque eu não boto dinheiro na corretora, eu só tiro. Não é lá grandes coisas, mas eu só tiro, eu não boto mais dinheiro lá. E eu não consigo ver ainda que eu sou consistente, eu não consigo me ver consistente ainda, né? Por quê? Porque eu tô ainda aprendendo, eu tô estudando e essa humildade vai me levar longe, tá? Gurizada. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que foi, como é que tá o meu mês, né? Porque ainda tem dois dias, eu vou mostrar aqui. Vocês sabem, primeiramente, vocês sabem que eu começo o mês sempre com mil reais, tá? Eu não opero alavancado, eu opero sempre com um contrato. Ainda não virei a chave ainda pra aumentar esse número de contratos e nem aumentar a minha banca, minha banca ou meu capital. Não sei ainda quanto, não defini ainda quando eu vou aumentar, dobrar meu capital e dobrar meus números de contratos, ainda não sei, não defini ainda. mas talvez pode ser pode ser em seguida, pode ser logo, tá? Aí quando acontecer eu falo pra vocês. Relatório de performance, vamos ver aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Do dia 1º do 8º, nós tivemos até o dia 27, né? Ontem. é isso aí, ó. Ontem eu saí no 0 a 0. Tá ali, ó. 1.028, deixa eu aumentar aqui pra vocês. Eu fiz ali um total de operações no mês inteiro, 87, 67 vencedoras, 5 operações zeradas, não sei o que quer dizer, acho que eu zerei, né? Operações perdedoras 15, não sei por quê, porque zeradas, não tem isso aqui. Acho que é porque eu saí no 0 a 0, talvez, né? 77% vencedora. Vamos ver. É o gráfico aqui, né? O draw draw. No draw draw, vocês podem ver que eu comecei, eu estive no mês perdendo o meu capital ali, inicial de R$1.000, 35 pila, tá? E depois não arrisquei mais nenhum real do meu capital, foi só no lucro até hoje. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, esse ganho era pra ser um pouquinho maior, se eu não tivesse feito uma merdinha, né? No meio do mês ali, de... Fazia muito tempo que eu não fazia day trade em ações, tá? E aí eu resolvi me arriscar ali numa açãozinha, foi na Vale, e eu entrei certo, se eu perder vai ser pouquinho, se eu ganhar vai ser muito e acabei me dando mal. Fiz uma leitura errada, ó, só nessa operação que eu perdi R$200, mas é bom pra aprender, né, gurizada? É bom pra aprender porque o mercado é soberano e a gente tem que saber respeitá-lo sempre, né, gurizada? Poderia ter sido pior, foi só R$200, pila, e eu ainda tô no mês ainda num positivo legal, tá? Bom, gurizada, tá aí então, o setup é o sniper no mini índice, entrem com calma, não precisa ter pressa, o cara que chega aqui apressado no mercado financeiro, o cara só se estrepa, tu não precisa ter pressa pra ganhar dinheiro aqui, entra com calma, a gente vai fazendo o nosso, bem na manhã, tem muita gente que não gosta de operar esse sniper no mini índice, porque na entrada original, né, com o contrato, o objetivo é R$24, né, que é o ganho, R$24, é ter 130 pontos, menos os 10 da entrada, dá R$120, dá R$24, mas muitas vezes eu já percebi que se você deixar, se você pegar uma entrada boa nesse sniper, você consegue pegar muitos pontos, então, se você souber levar o seu trade, vou dar um exemplo, você entrou comprado no sniper, e ele começou a andar pro seu lado, andou ali, foi lá e pagou o sniper, coloca o stop no zero a zero e deixa o trade andar e vai subir no teu stop de 50, 50 pontos, eu já vi em uma subida do mini índice da chegada a mais de mil pontos, tá, gozado, então, pode ser que você pegue um, legal, agora, tu não vai fazer isso num topo nem num fundo, né, pagou, sai fora, agora, mas você vai estar num stop no zero a zero, de repente, tu pega uma boa entrada e o trade só anda, né, mas pode ser que ele volte de zero a zero, daí, você pode pensar, tá, 24 para zero a zero, tá, não faz muita diferença, mas talvez em um dia você pegue mil pontos, que você pegue 500 pontos, né, pode acontecer, então, tá dada a dica, você que é iniciante, inicie por aqui, inicie no Sniper, mini índice, tá, feito o gurizada, um bom final de semana para vocês, segunda-feira, 8 horas live, gurizada live, vou trazer um colega bem legal, já vou começar a divulgar, fazer um colega bem legal, nós vamos bater um papo, show de bola, show de bola mesmo, então, não perca a live de segunda, valeu, tchau, tchau.